Game of Boards, a casa do board game. Vem jogar com a gente. E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. E hoje vamos de gameplay experience com o jogo É o Grande. Eu, Márcio, Guilherme e Didi jogamos uma partida completa e a gente vai colocar pra vocês aí uma partida editada pra não ficar muito grande, e ficar muito pesado. E antes do jogo de hoje, vamos falar uma parada aqui rapidinho. A Game of Boards tá com um monte de jogo em promoção. Clica aí no link, vai lá dar uma olhada. Tem também o cupom da novela Cifal pra você comprar o Cifal e jogar junto com a gente. A partir da semana que vem já tá fechando a edição do vídeo pra poder ir ao ar, o primeiro capítulo da novela que eu tô fazendo junto com o Cigo Coelho, com o Cacá do blog E aí Tem Jogo, que o meu brother é zombie. A gente gravou, tá bem bacana, tá bem engraçado. Então, meus amigos, já deixa aquele joinha da confiança, você escreve no comentário o que você acha do jogo é o grande, curte o vídeo, um forte abraço e até semana que vem. Valeu. Vamos lá. Guilherme, escolhe uma carta. Ou um? Beleza. Você vai recrutar quantos? Seis. Isso aí. Treze? Beleza. Vamos fazer com o primeiro ou você perdeu? Eu, Fabrício, vou de três. Então vamos lá. Ah, quem foi o maior Didi do PHE. Qual foi a carta? Você vai mover? Botar o... Não, mas ele move, né? Ele não coloca. Não, ele pode botar também. Pode colocar? Tá, tá escrito. Caraca, canalha. Já vai botar ali. Intriga. Eu posso mover três cavaleiros, mas eu vou botar um meu. Já vai começar fazendo fofoquinha, né? Isso. Pode chamar de intriga, mas tu vai fazer fofoca, vai falar pro meu cavaleiro que alguém não gosta dele e o cara ir embora. Vamos pra cá. Fofoca. Achei isso, babaquice. Fabrício é assim, cara. Ele participa de vários grupos e fica fazendo fofoquinha. Então vamos lá. Então eu vou pegar essa daqui, então. Já que é assim, me retorno. One Cavaleiro of each opponent, né? Então devolve um pra cá. Isso aí. Mas o jogo é isso, é meu. Essa é uma palavra que eu acho que tu deu mole agora. Não aguenta, não aguenta não desce. Olha só, galera. A gente não vai conseguir unificar a porra da Espanha assim. Aí tu vai fazer deputado de dois. Respeitando a regrinha. Aí, show. Eu vou fazer... Esse cara aqui tem cinco, né? Isso. Basicamente. Meu objetivo agora é o Fideiro Farah. Caraca, maluco. O pato branco. Chegando a ignorante. Opa. Olha o ignorante. Olha o ignorante. Aí que a gente vai descobrindo o ser humano, qual é o ser humano. Didi bota a primeira ação. Tem que olhar as ações que tem disponíveis, que isso vai... Tá, aqui vamos ver o rei. Você pode pegar dois cavaleiros da província pra sua porte. O empregador dele aqui bota pra cá. Então você vai recrutar além do que você botar na carta. Ok. Faz uma pontuação no castelo. No castelo. No castelo. É, aquele bagulho lá. Lá não precisa... Calma aí, rapidinho. Lá não precisa estar adjacente ao rei pra botar. Você pode botar a qualquer momento. Pode botar a qualquer momento lá. Cada um de seus oponentes devem retornar três cavaleiros da corte pra província. Caraca. Três daqui pra cá. Escolhe uma região, move cinco cavaleiros dessa região pra outra região. Essa carta é pra acabar nos ares. É. Essa é a carta pra se jogar na Galícia. Um. Não, deixa a Galícia em paz. Caraca, um. Essa é a carta que tem a cara da Galícia. Olha, ou eu sou o primeiro ou o último. Pergunta, quando chegar na fase da torre e botar de bagulho na mesa, só pode botar em volta do... Não. Não, não. Você vai escolher aqui. Você vai escolher aqui. É secreto. Points é fechado e revela todo mundo junto. Onze. 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 Bom, tô pegando mais seis aqui. Cinco. Pode virar porra, mas não falta você. Entrou no site pra ver. Desculpa, esqueci. Tá, beleza. Tu entrou no site pra ver. Vamos. Quanto você tem? Treze. Não, tô botando quanta? Um. É. Um milho pra você. É, meu primeiro, vai lá. Tu botou três? Eu tenho três. Score imediatly. Eu vi, eu vi... Quem é o homem da primeira base? Eu vi uma sátira do Saturday Night Live, que era com um filme do Rayman, só que era o Eduard Nostal. Aí o cara, ele fica... Como o Rayman mesmo, só que contando esse parágrafo. Ah, aqui, tem cinco copos na mesa. Aqui tem. E tipo, ele põe quanto é dinheiro. Um, dois, três. Bom, pergunta aqui. O Ronald continuou aqui? Não, eles ficam aí. Então tá. Então eu tô dando score aqui. É melhor olhar aqui e contar pra ter certeza. Pra ter certeza. É. Sempre importante. Foi o Guilherme, cara. Surpreendente. Eu vou pegar essa daqui, então... Tá vendo aqui, eu entendi o nome. Essa parada aqui é província. É. Província pra corte. Caramba, a gente tá falando isso... Não, mas eu perguntei... Caralho, Baleixo! Eu perguntei qual o nome disso aqui, gente. A gente falou... Província. Província. Direito, corta essa parada. Acho que é corte. Aqui é província. Essa parada tá morfada aí, toda fuma. Eu gosto, cara. Deixa porra. Olha o toque do maluco, velho. Caralho. Todos vocês devolvem três cavaleiros da corte pra província. O que que é província, Guilherme? Porra. Isso é bullying, hein? Aí, faz aqui o que nessa esperança. Botar várias coisas assim de mão dada. Marcio, mano, parece que fez a horta ali, ó. É, a horta. Os alfazes. Olha só. Deixa, maluco. Eu voto ferrar com o Marcio, porque até agora só ele ficou mandando os mil para a galera voltar. É, né? Só quero comentar. Ó, a minha carta é recrutada. Recruta quatro e eu, Fabrício... Mas você não tinha recrutado, não, cara? Não. É a minha vez. Tu só recrutou na tua vez, né? Ué, não. Todo mundo tá recrutando antes. Não, na hora que você for fazer, você vai pegar, bota em cima da cartinha. Eu estou recrutando antes. É, não faz isso pra não ser. Não, tô tranquilo. Vou evitar isso no futuro. Tá registrado ali que eu não roubei. Volta lá. Eu quero que a mulher me sinistra. Que coisa. Vale a mulher da vó. É, só inclusão digital, né? É, verdade. Eu vou pegar essa aqui. Intriga. Faço o deploy de um. Bota lá na cataluna, por favor. Deitado ou em pé? Inclinado, 45 graus. Isso aí. Tá mandando uma rua, né? Tá mandando uma rua. Me invoca a poeirista. Bota aí embaixo, galera. Eu posso pegar uma região e mover 5.000 por essa região. A Fabrício, cara. Vem pra cá. Esses três vêm pra cá. Esse um vem pra cá. Cara, o Fabrício tá querendo semear e te escolhe. Ah, meu. Só isso que eu falo. Não gostou no décimo play. Da onde eu venho no meia, é assim que funciona. No castelo, pode pôr em qualquer momento ou não? Acho que assim. Não, é no deploy. Você escolhe botar nas regiões ou botar dentro do castelo. Vou mover o grande. Ele vai mover o grande roxo. Ai, tava esperando até agora pra pegar. Meu prazer. Não, e pior que ele vai, né? Ele quer dar base pro topo. E agora eu ponho ele onde eu quiser. Olha só. Não, cara, não se empolga não, porque a gente tem que botar em volta dele, tá, cara? Só pra... Cuidado que ele tem que botar os meia pra eu em volta dele. Ai, meu. Diego, tu pegou com muita propriedade desse negócio aí, Diego. É aquele cara que já fez amor solitário várias vezes. Depois aí ensina os macetes. Pô, então convida logo o Mr. Gary. Porra, não derruba a mesa não, cara. Já tá. Já botou o quê? Não, a gente só pode botar de acento, só lembrando ele. Olha isso, velho. Isso aí. Caraca, agressivo. Cara, vem na vontade. Pra esse ficar sempre. Pra esse ficar sempre. Minha carta vai ser o 13. 12. Dois. É isso. Pedir pro Fabrício depois inserir aqueles sons e fica... Toque, 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 toque. Aí a gente põe desenhando o relógio assim, rodando várias vezes. Vamos lá. Os peixes corem. Eu vou fazer 6 aqui. Não é cada região que faz. É, região 6 e 7. Só tem S6, S7. Acho que não tem mais nenhuma, não. É, mas... O teu cara não... Esse aqui? Esse aqui. Esse é 5. Ah, tá vendo. E aquela dali é 8. Ah, tá. Entendi. Então vamos lá. Você marca, mas o amarelinho aí também marca. Ah, sim. O amarelinho é 4. É o que é. Beleza. Ó, tá pra fazer uma festa aí. É, querido. Um beijo de esperança. Um beijo. Ganhar um pontinho ali. Um beijo ali. Pontes? Dois. Fala. Dois? Tá. Não serve que estuda a hora. Mas sempre que você colocasse tem que falar. Ok. Ok. Fala. Posso ir? Pode ir. Vamos ver o rei. Vem pra cá. Três aqui. Dois. Quatro. Cinco. E eu vou fazer o seguinte. Pode ir. De vez. Eu botei três na torre. Minha cartinha é só quatro. E aí mandou a pontuação da torre. Dois. Pra nada pro primeiro, nada pro segundo e quatro pro último. Ainda bem que você sabe. Não. Não tem papai em último lugar nada. Sim. Sim, mas eu... Porque eu não tenho o... Não, o que eu vou fazer foi o seguinte. Eu botei. Depois eu lembrei que ele já tinha um. Entendi. Aí eu não ia voltar a jogada e tipo, pô, aqui. Só aceitou que já era, fez merda. Porque tu só pode botar um na mesa com essa carta? Não. Não, bota mais um, então. Não. Só pra botar um. Aí ele... Aí ele vai dar quatro pra ele. Entendeu? Então, cara, já que eu já fiz merda, ninguém faz. Porra, é seu? Já que fez merda... A prisão pontua em dois lugares? Não. Não. Aí é só pra você poder ver de um lado pro outro e não tampar. Ah. Entendeu, Fadressa? Já tinha feito a jogada toda, porra. Não vou voltar agora, trocar o lugar. Aí eu quase que... Cara, então põe um pra ninguém pontuar e não ficar bonito. Isso aqui é de qual pontuação do quatro, né? Isso. Eu não sabia como é que eu tava falando. Isso daqui de agora, sou eu. Vou pontuar. Me move for cabaleros. Posso mover? Um. É... Dois. Oh, não se mete na jogada dos outros de novo. Vamos lá. Eu não vou aparecer. Eu vou aparecer aqui. Aqui é só o tabuero, filmando a galera, tem os jogadores. Eu quero... Mas esse jogador, o que eu gostaria de fazer. Ah, Guilherme, quantos que você já moveu, cara? Porque caralho, a gente perde a ponta, né? Olha, esse vermelho saiu daqui e veio pra cá. Aham. O azul saiu daqui e veio pra cá. Aham. Um verde saiu daqui e veio pra cá. Aham. Um amarelo saiu daqui e veio pra cá. Já deu cinco. Foi isso. São quatro. Na verdade. Então... Então agora eu vou botar o meu maluquinho. Botei o meu maluquinho. Melhor de ferrar o Fabrício no Clare. Não, ele estava desesperado. Quando você me moveu pra cá, ele achou que você ia me dar seis pontos grátis. Não. Aí ele ficou... Querendo falar, né? Não dá ponto pra o Morelli, ó. Não, mas de qualquer forma ele tem mais um round ainda, né? Pra fazer. Não, é o Guarda Pondação. Agora o Scoring? É. Nossa. Pontoação, beleza? O que a gente faz com a primeira pontuação? Escolher no Dary o ponto onde você vai fazer o depoio dos teus caras que estão lá dentro. Vambora, Galinho. Vambora. Vamos lá? Não, não. Tem que remover o... Só a ponta. Já separou? Já separou? Então deixa a Guardadinha aqui. Deixa a Guardadinha aqui. Abre o Castelo. Beleza. Primeiro, nada. Segundo, nada. E os últimos empatados com quatro, nada. Nada, beleza. Tranquilo, agora vamos virar aqui quem vai pra onde. Vamos lá. Fabrício. Granada. É, verde, Marcos. Castilha de Lanoeba. Granada. Filha da puta. Galícia. Eu tô tranquilo. Tranquilo. Caraca, foi lá, deu um tapinha lá. Didi tomando... Tão tomando coisa da boca. Chegou o Guilherme Portinho e... Uma hidropônica aqui, paradinho. Segundo. Beleza, foi? Então olha só, depois que faz o deploy, a gente vai pontuar aqui, ó. Galícia, Galícia. O Didi tem majority e ganha oito pontos. Não tem bônus nem nada de ter o meu moço lá. Tem mais dois pontos. Tem mais dois pontos. Eu tava te roubando já, pessoal. Ainda bem que tá registrado. Um, dois, três, quatro. Pro Guilherme. É, país... Vamos todos cantar de nação. É... Interessante que esse país aí... Didi ganhou o segundo. Segundo a pontuar, é o vice. É, mas que país próprio. País Vasco. Vê se tem um país... Vê se tem um país Flamengo aí, não tem. Tem que agitir que essa foi uma... Não, tá certo, tá certo. É... Três, cinco. Eu falei que quando você joga duas, três jogadas, é fácil de entender, porque tudo faz sentido. Guilherme ganha três. Um, dois, três. Dá um tapa. Isso ganha um. Beleza. Próximo, pontuar. Você pontuou o primeiro lá, os meus cinco pontos, que eu fui zoando e... Aragon, Aragon sou eu ali, né? Os dois pontuam quatro. Pontuam quatro, eu pontuo quatro, você pontua... Não, é o... Não, é o Didi pontuam quatro. É o vermelho. É o vermelho, cara. Você tá no ver o amarelo. Mais quatro. Cara, eu acho que esse amarelo tava com o seu trabalho. Esse amarelo tava aí. É difícil, hein? Só explicando. Cataluña. O Fabrício não vai fazer os dois extras, porque ele tem que ser o primeiro lá. É... Cataluña ganha o... Seis, né? Quatro e dois do rei. Exatamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cataluña. Castilha da Velha. Castilha da Velha sou eu. Ganho seis. Seis pro verde. Seis. Quatro pro amarelo. Beleza. Castilha Nueva ganhou de novo. Sou eu. Ganho sete. Nove. Nove pro verde. Quatro pro vermelho. Beleza. É... A Nueva já foi. Sevilha. Sevilha. Só o amarelinho. Seis pro amarelo. Beleza. É... Granada. Eu tô ali. Seis pro azul. Um pro vermelho. Um pro amarelo. Valência. Valência. Cinco para o amarelo. Três pro verde. Bem, aí volta tudo. Sequeiro. Aquilininho zoa. Vem pra cá. Tá bom te zoando. Viu a tua última jogada. Sim. Passou o first player. O Fabrício. Ah, é. O Fabrício. Só cartinha. Aí, atenção. Atenção. Atenção, atenção. The treta has been planted. Até sei que você vai fazer só que eu não posso. Três. Três. Você não tinha usado esse três até agora. Tá gravado ali. Não me engano. Putz, foi mal, cara. Peguei o treco errado aqui. Ah, meu coração fez. Caralho. E aí, meu coração fez assim, ó. Deixa pra cima. Ele vai voltar lá e vai tirar todo mundo. Porra, você vai voltar a terço. Não era lá, tem o fato que eu ia usar lá. Vamos ver se ainda for. Porque eu tô com a minha mais alta querendo. Então vai. Porra, é essa? Bom, no mínimo, mas eu não pensei errado. Não, eu pensei, com certeza que eu ia fazer exata a mesma coisa. Tirar e pô. Sem dúvida. Esse é o último turno. É. Você botou o que, Guilherme? Eu botei dez. E de duas, mano. Se um, ele jogou três, já. Ele jogou três, já. Foi a morte. É oito, cara. Tira teu espaço. Sete. Porra. Vai. Bom, então sou eu. Então é essa aqui. Isso aqui é a corte. Não pego nada pela cartinha. Posso pôr quatro ali e fazer isso aqui. Estou chocada. Bom, precisa falar, Guilherme. Pô, qual é? Precisa passar. Só tem eu, velho. Eu que tenho que ter você aí. Decide aí pra corrigir o pra onde tu vai. É, basicamente. Essa é a pergunta. É, não é aqui. Então vai lá. Então Guilherme, só tem você. Só tem eu. Posso pôr quatro, mas só tenho dois pra pôr no rei. Guilherme, mas algum outro eu faço. Os vermelhos são meus. Ih, desculpa. Já tô querendo te trepar. Isso era o que você queria fazer. Isso era o que eu queria fazer. É que já tava visualizando já, a gente querendo. É isso. O meu medo no final também era sair uma cartinha que mexesse a pontuação e alguém virar essa porra. Ela é ser no início, cara. Porque isso quando vem no final é pro cara. Ah, essas cartas de botar essas paradinhas no início é muito bom. Nossa. Esse foi com o quê? Pode pôr no rei? Não, olha ele. Falou, tiro todos daquela província e põe em alguma outra região. Tem que você escolher uma região e botar tudo lá. Mas não segue a regra do rei, não? Não, não. Só quando você faz a depória. Então vambora. Não faz, né? Qual é o nome da carta? Tá, isso mesmo. Não pode ir pra lá. Brilherme, esse ele tava ganhando. Não, porque é o seguinte. Se alguém escolher essa região... Volta pra mão. Volta pra mão. A minha interpretação é o seguinte. Sabendo que seria assim, ele não faria essa escolha estúpida. Com certeza. Você levou quantos pra ali? Não, não levei nenhum pra ali, pô. Não, mas quantos você levou pra cidade? Oito. Então ele volta os oito e põe em outro lugar. Porque, ó... Você conseguiu me dar um bom motivo pra ele fazer a jogada. A torre não conta como local, né? Pra eu ir. Ou conta? Não, não. Região é região. Não é castelo. A torre é o castelo. O poder pode, mas, caralho, a parada é estúpida. Não tem por que ser feio. Faz o maior sentido fazer isso. Ah, eu prefiro eles aqui, né? Pô. É, achei mais bacana aqui. Achei bonito. Tem oito aí, né? Tem oito aqui. Eu tenho que pôr os meus dois. Aí você respeita a regra do grande. É hoje um castelo. Vai, Guilherme. Você. E agora... Então aí... Eu movo dois dos meus cavaleiros. E movo dois dos adversários. Um, dois, três, seis. Um, dois, três, seis. Um, dois, três, seis. Um, dois, três. Um, dois, três. Acabou Sim, agora eu vou pôr um carinha Agora eu vou pôr um carinha só pra gente ouçar Vem pra cá, sete Você tem quantos ali, Guilherme? Oito Você pode botar na sede, não? Ah, pode Tá, tudo que tem cinco, pontula Só os primeiros ou agora é inteiro? Não, só os corral Tá, então ele tá pontuando aqui, eu tô pontuando aqui Calma, muito devagar Aqui são sete pontos pra mim Isso movendo sete Ali, pra você Cinco Só me forte, Fabrício Tem mais um número? Cinco Castelo Tem aqui, mas tem patada Patada não faz Isso aí, acabou Ah, mas aí não faz os dois primeiros como três pontos? E o Castelo, vamos lá Ponto 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 E Castilha Velha, o Azul. Cara, eu pensei que ele não tivesse colocado nada, sabia? E, ponto A. Ponto A. Galícia. Galícia. Aqui. Primeiro lugar, oito pontos. Galícia. Dez. Dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quatro para o Marcio, para o verde. Que beleza. País Vasco. Marcio está levando. Um, três, seis, sete. Galá cinco pontos. Amaril. Eu. Três pontos. E o último, o vermelho, ela vai um. Aqui. Isso. Aragón, que é lá o meu. Eu estou levando um. Nossa, você está levando um. Agora tem que ver o segundo, hein? Mais dois. O segundo foi a cor com oito. Essa botou mais dois dele. Botei. Anda quatro para o amarelo. E o vermelho, ela vai um. Cataluña, lá no cantinho. Quatro por Didier, dois para um. Aqui é a casa velha aqui. O Marcio fazendo um. Não. Ou ele empatou. Ah, então é quatro para cada um. E fudeu. Quatro para cada um. Quatro para um. Quatro para o azul. Dois para o amarelo. Estou andando aqui. Valeu. Castilha Nova. Quatro para o Diego. Um, dois, três, quatro. Sevilha. Marcio ganha dois pontos. Castilha Nova, né? Não. Não, não. Ele tirou. Ele tirou. Sevilha. Sevilha é aqui? É. Três de seis. Então, o amarelo tem mais. Eleva quatro. Eleva seis. Eleva seis. Eleva seis. Na verdade, eleva seis. Isso. E um para cada um aí. Um verde e um para azul. Granada. Ali. Sou eu, né? Uhum. Seis pontos. Vou andar três. Um, dois, três. Valência. Valência. Acho que o Morelli está levando e eu levo três pontos. Três, quatro. Cinco. Isso aí. E dois para o Marcio. Dois para o Marcio. Posso dizer para vocês onde o Morelli ganhou? Isso aqui o tempo inteiro. O Morelli ganhou aqui. Isso aqui foi o que fez o Morelli ganhar. Não, cara. Não é aquele lance que fez. Aquela cartinha ali. Ou ele, ou eu. Não é isso que fez ganhar. O que fez ganhar. Para mim esse jogo foi estranho. Por quê? Esse lance aqui vieram as duas seguidas no início do jogo. Isso aqui rola uma putaria durante o jogo de tu pegar só e virar. Já teve pontuação que eu fiz que eu estava com um maluquinho só. Aí a galera botou uma porrada aqui ao tirar aquela carta. A única coisa que aconteceu foi quando apareceu ela. Caralho, vai na bunda. Quando apareceu a carta do Eviction ali, realmente. E o que aconteceu aqui foi o seguinte, cara. Eu peguei a primeira, no que apareceu a outra eu já botei carta alta. Porque eu pensei, cara, se eu não pegar, vão mudar. Eu tive que pegar três vezes isso. A primeira, a segunda e a terceira que moviam. Cara, também tenho que pegar. Olha, uma, duas, três. Ela prendeu três jogadas ali. São três cartas. As duas vieram em seguida. Se eu não pego. Duas vieram. Eu perdi. Eu perdi. Você futeu meu jogo completamente. Porque eu fiquei meio travado que eu não tinha como mexer muito. Cara, mas eu vou te contar aqui. Os pontos de algumas dessas regiões. Por exemplo, pô, essa região aqui. Pô, bacana. Seis pontos. Maluco. Metade das regiões do mapa eu consigo ser pontos sem precisar botar bem na drima ali. Então eu abandonei aquela ponta religião. Porque valia dez vezes mais a pena botar ponto aqui. Ponto aqui. Muita parte de região é muito mais fácil de conquistar. Do que eu ficar empatando ponto lá. Porque lá ainda, se ainda perder, ainda fico só com três pontos. Na maioria das regiões, se eu perder, fico pelo menos com quatro. Mas por ter me.' Oh Masvez